Olá, meus amigos, como vão vocês? Sejam muito bem-vindos aqui no canal Parada Hits. Estamos de volta depois de uma pequena pausa. Voltamos com vídeos novos aqui no canal Parada Hits. Nesse vídeo, nós vamos continuar a nossa série Uma Música de Cada Ano. 1960 até 2020, uma música romântica internacional cada ano. 1960 a 2020. 2020. Pessoal, nem precisa de playlist, né? As músicas desse vídeo tocam o tempo todo lá na Rádio Parada Hits. Você já conhece? Vai lá, ó, radioparadahits.com. Deixa a rádio tocando aí o dia inteiro, cara, porque é só musicão. Radioparadahits.com, vai lá que você vai gostar, tá bom? Bom, vamos ao nosso vídeo. Ah, pra não esquecer, me segue lá no Instagram e no TikTok, pessoal. Instagram do canal Parada Hits e TikTok Parada Hits, porque lá vai estar tendo vídeo todo dia, tá bom? Me segue lá, Instagram e TikTok Parada Hits. Agora sim, roda a vinheta e bora pro vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 You love a woman, you tell her that she's where you want Never had I imagined I already sang a lullaby I could stay awake just to hear you breathing And I don't want the world to see me Cause I don't think I knew I loved you before I met you Tell someone to love me, I need to rest in arms I can be your hero, baby It's a damn cold night I'm here without you, baby But you're still on my own Cause there's you and me And all other people You're beautiful You're beautiful This time, this place Misused Everywhere I'm looking now I'm surrounded by your embrace It's a quarter after one I'm all alone and I need you And when you smile The whole world stops I die every day waiting for you I won't give up All Us Even if there's You only need the light when it's burning low Only miss the sun when it's dark Cause all of me loves all of you Darling, I will be loving you too So baby, let's just turn down the lights And close the door Just stop your crying It's a sign of the times Baby, I'm Dancing in the dark Tell me something, girl Are you sure Before you go Pela primeira vez Um livro que mostra todas as músicas que fizeram sucesso nos anos 60, 70, 80 e 90 Todas as músicas Este é um livro digital em PDF que você baixa no seu celular ou computador E ele te mostra todas as músicas que fizeram sucesso na década, ano por ano Todas as músicas que fizeram sucesso de 1960 a 2000 estão reunidas nesses e-books E mais Você pode ouvir a música que você quiser, dando um toque no nome da música Só o canal Parada Rates conseguiu reunir esse registro completo Com todas as músicas que foram sucesso nos anos 60, 70, 80 e 90 Compre o seu e-book agora digitando abre.ai barra guia musical Ou acesse o link na descrição desse vídeo